Boa tarde, tudo bom, galerinha? Estou aqui mais uma vez para a gente começar mais uma aula virtual. Essa aula, no caso, é para a gente corrigir a unidade 8, finalizar a correção da atividade 8. Logo mais nós teremos nossa prova, nossa prova mensal, a que a gente já fez revisão e tudo mais. Então, espero que todo mundo se dê bem na nossa prova, tá certo? Então, pensamento positivo, tá certo? Vamos lá. Bom, no livro, no caso da página que nós paramos do livro, foi a página 69 e nós vamos iniciar hoje a correção da 70, tá certo? 70 até o final do capítulo, né? Então, vamos lá. Na página 70, como a gente pode ver aqui, vou colocar aqui para vocês visualizarem, só um minutinho. Vamos lá. Nós temos aí, temos a página 70 e na página 70 nós temos o Insight. No caso do Insight, nós temos a primeira questão que diz, quando você ou sua família quer comprar um produto inovador, né? ou um novo serviço, ou agregar um novo serviço. quando você ou sua família quer comprar um produto inovador, ou um produto inovador, ou um novo serviço, como você decide se você conseguirá ele ou não? Como você faria para decidir se você adquiriria ele ou não? And how do you decide which one to get? No caso, essa questão é uma questão pessoal. Então, a gente tem que entender o que aconteceria, o que a gente fosse comprar um novo produto ou um novo serviço, como é que a gente decidiria se a gente iria adquirir ou não? Aí temos aí as nossas alternativas, né? You ask your friends about REIT, né? Quer dizer, você vai perguntar aos seus amigos sobre isso. You go to store and ask the sellers person. No caso, você vai à loja e pergunta ao vendedor. You look for productive reviews on the internet. Quer dizer, você dá uma olhada, uma busca pelo produto, uma revisão na internet, né? O comentário, quem gostou, quem não gostou, qual foi o ponto negativo do produto. You read about it and specialize the magazine. Quer dizer, você lê sobre isso em revistas especializadas, enfim. E tem o order, seria outra temática que você usaria para poder fazer essa decisão, tomar essa decisão sobre o produto, tá? Lembrando que essa é uma questão pessoal. Na segunda questão também, ela seria pessoal e ela diz assim, A product reviews is a text written by someone who has bought and using a particular product or service so other consumers can learn their opinion about it before buying. What kind of information do you expect to find in the product review? Nesse caso aí também é pessoal, só que nesse caso aí você vai produzir, vai escrever, fazer o writing, que diz assim, nós visando o produto é um texto, que é escrito por alguém que já comprou o produto, que já usou esse produto em particular ou serviço, por outros consumidores que podem aprender com suas opiniões sobre ele antes de comprar. Então, é aquela questão que eu falei. Você acessa um site, ele lá está dizendo os pontos positivos na característica do produto, o que ele favoreceu, o que ele não favoreceu, enfim, os comentários. E aí temos a pergunta, What kind of information do you expect to find in the product review? Então, que tipo de informação você espera encontrar nesse texto, que é a revisão do produto? Então, também é uma questão pessoal, você vai ir, vai ver o que é e vai escrever em inglês, tá certo? Então, nesse caso, como eu já falei, a primeira e a segunda são questões pessoais, in the person's answers, respostas pessoais, ok? Bora lá. Na abaixo, nós temos um texto, esse texto fala sobre Drone Laser Navigator Drone Air 60. Aqui foi usado números no meio da palavra para dar uma tonacidade, né? É Navigator, né? Navigador. Ok? Desculpe. porque esse 8, a gente vai colocar a sonorização do 8, 8, então Navigator, Navigator, tem mais exemplo não, né? Então, bora lá. Nesse caso aqui, a revisão de um produto que é um drone, né? Product Reveal, Browsing Categories, aí tem Drone, Laser, Navigator, Drone Air 60. E aí vai dizendo, eu tenho as 4 estrelas, as 4.0, não quer dizer, as 4 estrelas, e foi visto em duas revisões sobre isso. Aí tem o valor em dinheiro, então o que é? Valor for money, valor por dinheiro, então, 5 estrelas, e aí vem dizendo o texto todo aqui, falando sobre este produto, que é o drone, né? bom, nesse caso aqui, a gente vai ler esse texto que diz assim, se você está looking for a large size radio controller drone, it is the best one of the money, quer dizer, ele é o melhor custo-benefício, ele é um preço acessível, e tem várias contráticas, como está dizendo também que ele tem um grande alcance, controle, ele é radio controlado, né? O drone é radio controlado, ele tem aqui, at 6, não, sorry, at 149 dólares, online, incluindo, postage, for a big wall, W, it's a large, 60 cm, across, normal price is 249 dólares e 95 cents, então, no caso aqui, ele está na promoção do 149, né? Incluindo a postagem, pelo big way, big W, é grande, 60 cm, na diagonal, no caso de canto a canto, e o preço normal seria 250, aproximadamente, 249,95, então, o preço está muito bom, né? Então, temos aqui, the four propoles are in Cassidy and black for to protect them from the and it has a 720p 8D camera on board which records at 30 fps it needs an SD card no supply after after changing the revue receiving for one hour you'll get 25 minutes run time the transmitter takes four AA batteries featuring a six-axis gyroscope in the cast of 360 degros stunts demand frame made of fiberglass fiber de vidro fiberglass lots of fun as a novelty or you can check the condition on your roof tyros glitters satélites dish etc without having to get onto your roof I believe that Australia is thinking about a really big one with a GPS and a witch to deliver parcels to your door e aí continuando também temos aqui a o site e a data que foi acessado ok aqui de lado nós temos um glossáriozinho que é o que palavras mais importantes e sua tradução ok lembrando que isso aqui é um é um chat no caso é uma revisão próximo produto e quem está comentando aqui é Maurice Sack tem 17 revistas um comentário 5 questionamentos 27 respostas e 14 votos de ajuda né bom vamos a ao que se segue na outra questão na outra página nós temos aí uma questão que é a terceira e ela diz assim agora pegue rapidamente olha rapidamente o texto e veja se você pode encontrar informações listadas na atividade então o que a gente vai fazer a gente vai circular vai sublinhar tudo isso no texto tá certo na quarta questão de acordo ao texto escreva se é verdadeiro e é falso né write que tive true ou add post de acordo a cada informação em termos as informações na quinta find the following information the text que é encontre as informações no texto aí tem dizendo aí qual seria a pergunta e a gente verifica aí qual seria o valor número e tudo bom nessa primeiro momento aqui que é a terceira questão que era pra gente dar uma olhada rápida no texto e ver se você pode encontrar informações listadas na atividade dois né listadas na atividade dois então a gente tem que fazer isso aqui ó vou mostrar aqui a vocês essa parte aqui fazer com que seja mais claro mais destacado vou dar uma aumentada aqui no zoom pra gente ver com mais atenção olha só então nós temos aqui ó na primeira parágrafozinho temos a informação este é o melhor valor pelo dinheiro como é que eu falei no início custo-benefício né ele é um produto que está com preço acessível e tem uma vantagem muito grande tecnologia questão de gravação tem formato de gravação e tudo mais pode ser 720 HD a câmera ela também pode gravar em 30 fps e também ela tem ela tem como você colocar um cartão de memória lembrando que esse cartão de memória como está dizendo no texto ele não é disponível quer dizer não está incluso você tem que comprar na porta mais na frente temos aqui a transmissão ele tem quatro baterias a que pode ser baterias recarregáveis ou baterias normais em pilhas e aí funcionaria tranquilo ele tem seis eixos giroscópios e a capacidade de 360 graus ele pode fazer uma volta de 360 graus e gravar tudo ao redor também tá certo e além de tudo ele é feito de fibra de vidro que é resistente e leve né especificamente muito leve então aqui vamos nos divertir outra característica bem importante do texto então você pode verificar aqui todas as informações sobre essa questão do texto tudo bem bora passar uma coisa na página superior na página superior como eu já tinha falado a questão 3 era justamente por causa daquilo que a gente já fez a 4 a questão de velha virou falsa então aqui a revisão chamada de Maurício essa é a pessoa pelo qual está dando as informações sim né então verdadeiro verdadeiro seria a letra T é true letra A true na letra B assim o texto não descreve o que o drone pode fazer né isso é falso porque no texto está dizendo que ele pode fazer ele pode gravar em 720p em HD ele tem ele pode fazer uma gravação em 360 graus ele pode girar ele tem 6 eixos enfim e outras características também a questão da bateria também outra coisa que ele é controlado né por rádio controlezinho etc na letra C diz assim o autor explica 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 que a aparência do drone tamanho material diâmetro tudo isso ele fala sim ele fala tudo isso né ele fala que ele tem 6 eixos ele fala que ele gira em 360 graus ele fala que ele é de fibra de carbono né diz também o diâmetro dele que é aqui deixa eu ver aqui ele tem ele pode ser carregado em uma hora ele consegue 25 minutos de voo né ele também grava em 360 graus ele é feito de fibra e que ele também deixa eu ver aqui deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver ele tem CI assim que ele tem a capacidade e tal 6 eixos certo é tudo isso bom vamos lá ele dá todas essas informações na letra D diz assim readers of this website like the authors revealed ah o leitor os leitores desse website gostam da revisão do autor ele gostou dos detalhes do autor verdadeiro ou falso verdadeiro então true então temos aí true false true true na letra R diz assim o revisador não gosta dos drones o revisador não gosta dos drones é falso ele gosta ao ponto que ele próprio faz com que tenha o texto porque é algo que ele entende né então false na letra F também é false ele descreve um produto que não é incluído técnicas detalhes técnicos com qualidade da câmera mentira ele fala ele fala que a câmera tem 720p né no formato HD então ele fala então é falso então ficou a sequência S sorry T F T T F F então todos são verdadeiros menos a letra B a letra R e a letra F na quinta daqui a pouco eu faço na quinta questão diz assim encontre as informações que se seguem no texto então tem o número de consumidores que revisaram o que Maricel escreveu aí a gente vai escrever de lado a quantidade de pessoas o número de revisadores de revisões sobre este drone por volta de quanto custa no caso quanto o valor e dinheiro que você economizaria na compra pelo Big W no caso o produto na letra D possíveis usos para o drone letra E a razão por que Maricel deu ao drone cinco estrelas letra F alguma coisa que você precisa comprar separadamente pelo pedido pelo uso do drone uma coisa que não vem junto com ele que você vem comprar a parte eu já falei nesse certo o que seria então nessa primeira a letra A na quinta questão ele fala sobre 17 reviews quer dizer 17 pessoas que entraram em contato para ver a revisão do produto na questão do número de revisões do drone são duas que você fala logo lá em cima two reviews logo lá em cima do texto abaixo do título temos também na letra C a diferença de valor que você economizaria no caso você falou que ele estava sendo vendido por 149 dólares e o valor médio dele seria de torno de 240,95 então uma economia de 100 dólares e 95 centavos então 100 dólares e 95 centavos na letra D diz assim possível usos para o drone então isso é uma questão pessoal mas aí tem no texto falando você vai pegar as informações que você vai colocar por exemplo para filmar para checar o o teto né ver a questão também questão comercial entrega de entrega de produtos filmagens passeios que a pessoa possa fazer enfim para filmar algo que você está fazendo na sua viagem mas uma visão de cima né hoje em dia se faz até clips né videoclips eu vi um clipe essa semana foi lançado do o Rodolfo ex-vocalista do Raimundos e ele gravou uma música bem interessante que eu achei muito massa que agora no caso ele é voltado para a questão gospel né mas assim o clipe basicamente é ele a natureza né e é lógico ele se desfazendo de certas coisas e tem a filmagem de próxima de cima de baixo para cima de frente atrás e por cima então essa gravação por cima do videoclip provavelmente foi usada a um drone ou uma plataforma fixa né mas é bem mais prático usar um drone para fazer esse tipo de filmagem bom seguindo na questão na letra E diz assim as razões por que Maricet deu ao drone cinco estrelas né então custo-benefício então em inglês seria it's the best value drone for the money o melhor drone pelo valor então por exemplo você economiza ele é na média 250 dólares e você comprou comprar ele por 150 dólares então economia de mais de 100 dólares que o nosso câmbio atual chegaria a uma economia aproximadamente de 550 reais né então quer dizer que ele é um um equipamento muito bom que aí nesse caso seria it's the best value on drone for the money tá logo 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 no início no texto tem lá value for money I think if you are looking for a large sense radio control a drone I think this is the best value one for the money ok na última letra F diz assim something you need to buy separately in order to use the drone então SD card a única coisa que você vai ter que comprar separadamente na informação do texto é um cartão de memória né que é onde vai ficar armazenado as filmagens que ele vai fazer ok tem o acesso tem o local de colocar mas ele não tem junto com o equipamento ele não vem junto com o equipamento ok vamos lá então a sequência seria essa daqui pra gente ver pra vocês vivenciarem aqui direitinho não é aqui tá atividade prática aquela que a gente já mostrou do outro lado né que era sublinhar e circular no texto aqui temos a sequência da quarta questão aqui da quinta ok bom a sexta diz assim volta o texto aí sublinhe e dedicar aqui aos ciclos e as opiniões isso aí a gente já viu né a sétima você acha que os cursos a revisão dos consumidores de Maricéia ajudou por quê por quê não então essa coisa vai ser debatido né então nesse caso aqui a gente vai fazer o log que eu vou querer que vocês façam ele que é a atividade brainstorm que é assim escolha o produto inovador o serviço que você conhece bem escreva sobre as suas ideias no tópico use as dicas abaixo os pontinhos abaixo um, dois, três, quatro, cinco são cinco tópicozinhos na segunda questão você vai dizer o ponto positivo e o ponto negativo do produto tá certo mais à frente nós temos o log 2 na página 73 e ele está pedindo também para você anexar isso ao 1 eu vou querer que você responda no caderno que ele falta e manda para mim do log 1 que fica na página 71 o log 2 que fica na página 73 e o log 3 que fica na página 75 tá certo tudo isso para vocês me enviarem na semana que vem até quarta-feira dessa quarta agora a oito né então dia oito que essa quarta-feira agora é dia primeiro tá certo então dia oito de julho vocês vão me mandar para o meu whatsapp tá certo que eu vou colocar no grupo de vocês vou mandar melhor vou mandar para a Bela e a Bela entra em contato com vocês e passa para vocês tá o nome do meu e-mail é georgeenglish arroba live ponto com georgeenglish arroba live ponto com ok mas eu mesmo assim vou mandar para a Bela tá certo então o que é que a gente temos aí temos aí na questão que se segue na página 72 nós temos um áudio né que esse áudio é basicamente no CD então ou você entra no site responde isso aí isso aqui também eu vou querer que vocês façam e mandem para mim na próxima quarta dia 8 tá então a gente vai focar na que a gente pode fazer na questão inscrita que é na página 74 então a página 72 e a página 73 mais o log 1, 2, 3 vocês vão me enviar dia 8 de julho ok para o próxima página na próxima página nós temos um texto certo nós temos um texto e esse texto tem o título de Language Random Artificial Mousing Embryos né e aí a gente vai responder sobre ele aqui tá e aqui temos assim temos o texto desse lado ok revisão que a gente vai aqui do Present Perfect usando Just Yet Still e Already eu vou enfocar aqui primeiramente nisso aqui depois a gente vê a questão da ativa inicial bom, vamos lá como a gente já viu anteriormente nós vimos o que é basicamente a estrutura do Present Perfeito né como formular uma frase no Present Perfect qual a diferença do Present Perfect com o Simple Past lembrando que o Simple Past é um passado determinado algo que aconteceu que foi finalizado já no Present Perfect é uma ação que iniciou no passado tem um vínculo direto com o presente ok essa ação pode até ter sido encerrada mas a frase não está dizendo quando está encerrado e nem é e nem que dá como posso dizer assim finalizado o efeito então o efeito ainda permanece vamos dar um exemplo aqui que eu já falei anteriormente você se matriculou na escola no início do ano o ato de se matricular acabou mas o efeito desse ato permanece você ainda tem vínculo com a escola então outro exemplo que eu posso dar a pessoa se casou em 99 mas está casada até hoje então nesse caso dessa frase que eu falei agora eu vou usar um adverbio não sim sim vamos lá I have got married I have I have married since 1999 quer dizer eu tenho casado eu estou casado desde since 1999 de 1999 uma dica aí quando a gente vai falar ano a gente fala dezenove e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove dezenove e noventa e nove ok então fica nineteen e ninety beleza vamos lá então eu usei since então de noventa e nove pra cá nós temos o que aproximadamente vinte vinte e um anos ok vinte e um anos então outro adverbio que a gente poderia usar seria o for então deixa eu dizer desde noventa e nove desde 1999 eu falaria a a tanto tempo então a vinte e um anos então seria assim I have gotten married for twenty one years for twenty one years beleza nesse caso aqui nós temos o just que é uma ação que acabou de ser finalizada né quer dizer mas você não disse quando então tipo assim I have painted my house então eu pintei minha casa então eu vou dizer que eu acabei de pintar minha casa eu posso assim I have just painted my house então eu coloco o just entre o verbo auxiliar e o verbo principal tá esse verbo auxiliar vai ser have ou has né sendo has para a terceira pessoa do singular que é he she it e have para os demais are you we you e they ok quando a gente coloca assim o adverbo fica entre o verbo principal e o verbo auxiliar tudo bem então repetindo I have just painted my house quando eu falo assim é porque a casa acabou de ser pintada então eu olho para casa eu vejo que ela tem característica que ela acabou de ser pintada tem um cinto cheiro da tinta né ela está limpa se eu quisesse dizer que eu ainda não pintei minha casa eu falaria assim I haven't colocaria na forma negativa né haven't painted my house yet repetindo I haven't painted my house yet então a gente colocou o segundo de verbo aí que é yet que quer dizer ainda ainda não então a frase ela está no passado pero no presente perfeito quer dizer uma ação no passado que tem um vítulo com presente porque a casa ainda está suja não foi pintada e eu coloquei o ainda o yet que enfatiza essa questão que não foi feita tá certo mas eu não disse quando vocês estão notando isso eu não disse quando então permanece no present perfect tá porque eu não dei finalização da assim tudo bem temos o still o still usa-se no mesmo lugar do just quer dizer entre o verbo auxiliar e o verbo principal só que o just é o seguinte eu vou escrever a frase na forma afirmativa quer dizer o have permanecer have o has e não haven't o has que é a forma abreviada de have not has not certo permanece assim mas o sentido vai ser negativo tá porque o still ele tem essa ênfase por exemplo I I still love you eu ainda te amo quer dizer estou sofrendo alguns problemas emocionamento tal mas eu ainda tenho sentimento para você de amor por enquanto quer dizer não sei se vai continuar certo então eu colocaria da mesma forma they still tem até uma frase aqui um exemplo que o still ele fica antes da frase do verbo auxiliar quando eu quero enfatizar então aqui isso significa ainda e é usado para enfatizar algo que está demorando a acontecer né usa-se frases negativas antes de haven't e hasn't então assim they still haven't fold ou se eu fosse he aqui he still hasn't fold daquela forma que eu estava falando a gente fala no contexto de ainda mas sem ênfase quando eu quero enfatizar eu faço dessa forma coloco ele junto da negativa ok então they still haven't fold a cure of alzheimer's disease eles ainda não encontraram uma cura para a doença de alzheimer ainda não conseguiram chegar ao finalmente ok então tem sentido de ainda negativo só que no caso no início da frase o already é já né significa já quer dizer já aconteceu então I've already shared my opinion with the ethics committee quer dizer eu já compartilhei minha opinião com comitê de ética tá certo então você tá dizendo que já aconteceu a ação tá bom então repetindo just é uma ação que acabou de ser feita né a gente nota só em presenciar a ação mas eu não finalizo a ação o yet é com ainda negativo vendo frases interrogativas também sempre no final da frase tá se vier no início da frase ela tem seguido de uma vírgula provavelmente sempre vai vir no final da frase o estilo é ainda no sentido enfático vem no início da frase depois do sujeito antes do verbo auxiliar mas aí tem algumas frases que a gente usa ele entre o verbo auxiliar e o verbo principal quando não está enfatizando ok aí nesse caso a gente usa a frase na afirmativa mas ele tem um sentido negativo quando a gente coloca ele estilo e depois o verbo na negação a gente está querendo enfatizar negativamente aquilo o already é já ele vem no meio entre o verbo auxiliar e o principal e ele quer dizer já uma ação que já aconteceu que eu já já fiz no caso aqui o exemplo eu já compartilhei de minha opinião com um comitê de ética só não disse quando foi que eu fiz isso mas eu disse que eu fiz tá certo aí aqui no texto que fala sobre embriões de ratos artificiais né e aqui temos as perguntas e nessas perguntas a gente diz assim leia o jornal a coluna do jornal aqui que está ao teu lado e então complete a explicação dos adverbios just still already e yet que eu acabei de falar então tudo que a gente falou vai ficar dessa forma aqui bom vamos aqui tá então nós usamos por exemplo perfeito e o adverbio yet quando alguma coisa era esperada de acontecer e que ela não aconteceu até o momento este adverbio é usado negativa e na interrogativa em frase assim e normalmente vai vem no final das frases como eu já tinha falado a diferença é que quando ele vem no início da frase ele vem seguido de uma vida tá aí na B nós usamos o presente perfeito e o adverbio already para expressar alguma coisa que aconteceu antes do esperado este adverbio é usado na forma afirmativa nas frases afirmativas e normalmente vem entre o verbo auxiliar e o verbo principal que eu já tinha falado lembrando que o verbo principal no presente perfeito sempre vai ser no rest first simple que é a terceira coluna da lista de verbos né nós temos a coluna primeira coluna infinitivo segunda coluna passado simples terceira coluna passado do participo passado passaport e a quarta finalizada seria traduzida na letra C dizemos assim nós usamos o presente perfeito e os adverbios just para expressar uma ação do evento ou evento que aconteceu imediatamente antes do agora quer dizer pouquíssimo tempo muito recente esse adverbo é mais comum comum comumente vamos dizer assim usado na forma afirmativa e vai e fica alcançado entre o verbo auxiliar e o verbo principal na letra D nós usamos o present perfect e o adverbo still para expressar uma ação ou evento que foi esperado mas que não tinha sido acontecido nem que foi finalizado este adverbo é comumente usado na forma negativa e vem sempre antes do verbo auxiliar temos aqui a continuação como usar o just still already então temos aqui a letra just the new iphone has just calm out b a children haven't had their vaccines yet com uma firma negativa né com yet letra C I suggest you wait for Dr. Miles right here at the laboratory I'm just calling his home number and no one answers so assuming he has already left home letra D still letra E yet just né aqui tá a home derogativa aqui a frase afirmativa né empatizando então eu vou dizer que eu já fiz né eu já consegui um emprego no Google e a letra F nós não temos testado novos medicamentos em um ano ainda né aí final da oração tá certo você pode verificar aí até aqui temos o because que é outra oração né mas aí no caso nessa oração aqui ele foi finalizado because we still haven't então eu estou empatizando a resposta porque ainda não foi conseguido né have to receive the permission to stop quer dizer não tinha sido permitido a receber a permissão para com isso para começar na terceira questão a gente vai verificar a pergunta né e de acordo com essa pergunta a gente vai responder de acordo com o diálogo tá certo e o diálogo abaixo tem aqui a sequência então temos aqui I have already see it has the internet technically come yet aqui está promulgada a posição porque é uma pergunta como é uma pergunta what the value veio no final isso não quer dizer que a gente só possa usar yet em forma interrogativa a gente pode usar already também depende sempre do que está querendo de centro paulo letra c no she hasn't had the quadrupedes yet ou posso usar então posso usar de duas formas alegativa porque nesse caso estou empatizando né letra D no it hasn't verifique que é hasn't porque está na terceira pessoa do singular it e quem seria esse it the government o governo está certo produto meu na letra L pergunta então faz inversão o verbo auxiliar o sujeito o verbo principal no partido passado e nesse caso contar uma pergunta ver o yet no final isso não é uma interrogação aqui também uma pergunta e yet também no final até porque a resposta está na negativa né e aqui está dizendo que sim que nós já decidimos comprar um carro né bom então aqui temos o login 3 que eu pedi para vocês fazer entregar dia 8 log 1 2 e 3 e mais a página 70 e 1 não 72 e 73 que é de listening ok vamos aí a próxima página bom a próxima página fica para a próxima semana capítulo 8 tá espero que vocês todos tenham gostado da aula lembrando que hoje é dia de São Pedro né apóstolo de Jesus e mundo vamos dizer assim a base do cristianismo né foi originado através dele ao ponto que na igreja católica vem a sigla Papa tem Pedro apóstolo príncipe dos apóstolos né então Papa quer dizer isso Pedro apóstolo príncipe dos apóstolos então para você ter a gama da importância dessa pessoa nas vidas dos cristãos né seja católico um forte abraço feliz São João desculpa feliz São Pedro e que Deus abençoe a todos beijão até a próxima